Fala galera, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos ao canal da Tapeçaria Alemão. Pra quem não me conhece, eu sou o Alemão e esse é um canal que a gente traz um pouco sobre as personalizações que fazemos nos carros dos nossos clientes e também sobre os meus Project Cars. Então se você gosta desse conteúdo, já se inscreve no canal, dá aquela força pra gente que é bem importante. Desce o dedo no like que tá aí pertinho e é isso. Bora mostrar aqui pra vocês. Hoje é um dia de Alemão, quero mostrar um pouco de tudo que tá acontecendo por aqui, um vlogão mais direto, mostrando um pouco de cada serviço que tá saindo aqui. Então vamos começar aqui por esse uninho. O uninho, o cliente tava com o volante bem depenado. Eu vou mostrar lá dentro pra vocês. Ele já tá sem o volante aqui, a gente tá fazendo o volante. Esse aqui eu quero gastar um tempinho a mais. Dá uma olhada nessa joia do inscrito nosso. Golfão. Liso, velho. Liso, 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 liso. Líterasso com as rodinhas. Vitória aqui, ó. Estilo BBS. Eu sou muito fã. Essa roda aqui, ela é linda, mas ela tem um grande problema, velho. Que é lavar, velho. Nossa. Quando eu tinha essa roda na minha BM, uma roda... A minha era BBS mesmo. Velho, o tempo que você leva pra lavar um carro inteiro, É o tempo que você leva pra lavar essas rodas aqui, velho. Você esfregando meinho por meinho, Depois você secar tudo isso aqui. É uma roda linda. Mas é a mais chata de todas pra lavar, velho. Vocês já deixaram, já passaram por isso aí? Escreve nos comentários. Porque é um trauma, meu, aí. Lavar BBS, velho. Quem já passou, deixa aí nos comentários. Eu quero ver se vocês compartilham dessa mesma... Dessa mesma sofrência aqui, ó. Aqui, olha o trampo do interior. Primeiro, galera, olha o interior desse Golf, velho. Olha esse painel. Olha isso aqui. Olha esse console. O carro, velho, tá zerado, zerado, zerado. Olha essa lateral de porta. Todas as partes plásticas do carro Estão muito, muito, muito novas. É muito raro pegar um carro dessa época Que os acabamentos plásticos estejam inteiros, assim. Porque sofre muito. Aqui na porta, principalmente, Quando você vai entrar e sair, você bate o pé E acaba desgastando bem aqui o porta... O porta-objetos, né? Essa parte. Olha isso aqui, velho. Não tem... Não tem um arranhão. Olha o carpete do carro, velho. Olha o carpete. Olha isso que zero que tá. Zero, 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 zero. Olha o tetinho. Meu. Que carro impecável, velho. Parabéns ao dono inscrito do nosso canal aí. Que realmente achou uma joia sobre rodas aí. Porque você não encontra esse nível de integridade num carro desse. Então, a gente tá fazendo aqui a lateral. Vamos fazer uma personalização no 173, né? Então, o cliente quis fazer, ornar o escuro dos acabamentos do carro. Com um bancão claro. Ou seja, colocou o nosso trabalho em destaque, velho. É uma honra num carro tão íntegro desse aqui. A gente ainda ter a oportunidade de ficar em destaque. Costura Hanover no central. O banco todo em sintético. Esticadão. Indestrutível. A loguinha da Volks. No nosso baixo relevo. As lateraisinhas também na mesma cor. Agora, o cliente vai trazer alguma peça aqui do trilho do carro. Que ele comprou nova. Que não tava funcionando muito legal. E a gente vai terminar a montagem desse MK3zinho aqui. MK3, galera. Se eu não me engano, é, né? Pela frente aqui. Corrijam-me se eu estiver errado. Mas eu acho que é MK3. Aqui tem esse I30 que acabou de chegar. Vamos fazer um banco e algumas pinturas das partes plásticas. Já começamos a desmontar o painel. A peça tá tirando o console aqui também. Aqui temos a silveirada. Essa aqui, galera, é um famoso slipperzão. Deixa eu tentar abrir o capô aqui. Olha aqui, galera. Você olha por fora. Uma silveirada comum, né? Slippersona. E aí você vem aqui, ó. Olha o que tem. A maldade. Esse é o 4.1, né? Motorzão de Opala. Gigante. Olha a turbinona aqui. Brabo, né? Então, você olha por fora, você acha que é uma silveirada. E aí o que ele tá fazendo? Ele vai deixar a externa por último pra fazer a parte de filmaria, né? Ela vai tá com a pintura um pouquinho cansadinha e tal. Já preparou. E a interna. Isso aqui vai ter um vídeo a parte pra vocês. Porque, galera, essa transformação vai ficar muito legal. Vocês vão ver. O carro tava bem baleadinho por dentro. A gente vai fazer tanto pintura das partes plásticas, revestimento. Vai ficar zero. Vai ter um vídeo pra vocês. Vocês vão acompanhar esse projeto por completo. Pra quem gosta de caminhonete, a galera tava pedindo bastante. Vai ter aí. Silveiradão, turbão, pra começar com o pé direito. Só pra mostrar pra vocês um pouquinho aqui, ó. Da silveirada. Olha o trânsito. O teto dela praticamente não existia mais, né? Tava todo zoado. O que a gente faz? A gente tem que reconstruir com fibra de vidro o teto inteiro. É uma arte das mais complicadas aí pra fazer... Isso é reconstruir um teto. Como se não tivesse o painel. Serve só como uma pequena base, mas é uma reconstrução. Então, estamos fazendo aqui. Ainda falta desmontar o painel dela pra fazer a pintura também que vai ter no painel. Então, essa é a silveirada que tá rolando aqui. O que mais temos? Aqui tem um civicão. Estamos fazendo ele no padrão originalzinho, né? Os bancos e as laterais de porta no nosso, que a gente chama de 3694, né? Que é o nosso cinza claro. Tá fazendo aqui no Express mesmo. Em três horinhas. Daqui a pouco tá terminando. Já vai jogar pra dentro e terminar. Aqui... Temos um 300C. Que o cliente, ele quer fazer a mudança do banco furadinho pra uma costura programada nossa. E o banco já tá um pouquinho escuro, né? Um pouco já desgastado. Provavelmente não fez a hidratação e a higienização na periodicidade correta, né? Então, acabou ficando um pouco manchado. Banco claro é bem chato de tomar cuidado mesmo. E agora, vamos pro carrinho mais legal daqui, na minha opinião, no momento. Essa joia aqui. Dá uma olhadinha nesse Fusquetinha. Com a rodinha de Porsche. E olha essa interna que tá saindo, galera. Ó. Volantil de Porsche. O banco. A lateral, vou mostrar só um pouquinho. Porque esse merece também. Vai ter um vídeo completo. Eu não consegui filmar o processo de produção desse carro, porque ele foi feito na quarentena aqui. Quando a gente tava com a equipe reduzida, a gente foi fazendo aos pouquinhos esse carro. Então, eu não consegui pegar muito desse processo. Mas, vai ter um vídeo eu mostrando no detalhe como ele ficou. Agora, a gente tá fazendo a última parte, velho. Que é muito trabalhosa. Olha isso aqui. A gente tá construindo um consolezinho central pra ele. Ele quer que fique parecido com os consoles das Brasília antigos ou dos Porsche. Porque a parte de cima do túnel, ele é reta nesses carros, né? A do Fusca é curvado. E ele quer que a gente faça como se fosse uma... Além das coifas de freio de mão e do câmbio, ele quer que tenha uma parte em couro também ali. Embaixo dessas duas peças. Que a gente quer como se fosse um consolezinho de couro, né? Então, a gente tá fazendo uma alma aqui de plástico. Estamos fazendo um processo de amolecimento que eles estão subindo. E moldando ele aos poucos. Pra poder criar o portório. Então, aqui é o câmbio. E aquele outro corte ali na frente é do freio de mão. Então, é um artesanato aí. Um dos trampos finais do Fuketinha. Então, ele já tá terminando. Aqueles bancos são bancos de Veloster. Já vieram adaptados. A gente fez só a modelagem e o revestimento. E agora... Lá a gente fez também carpete. Fez tudo, velho. Só não fez o teto. E agora, terminando. Mas vai ter um vídeo completo pra vocês do Fusca também. Vamos lá dentro. Dar uma conferida no que tem saindo de banco próximo. Bom, galera. Aqui tá o banco do Civicão. Lá que eu mostrei pra vocês. Tava lá fora. Como eu disse. Mais no padrãozinho original. Tá o nosso Civicão claro. No Elitezinho no central. A gente chama isso aqui de parcial total, né? Que é praticamente todo o assento. E aqui, parcial. Sem fazer todo o encosto. A loguinha da Honda. Isso aqui é o arroz e feijão do Civic. Fica lindo. Combina muito com o interno. Sem muita invenção. Banquinho lindo. Aqui temos o Tronos. Saindo. Banquinho com a loguo bordada. O Elitezinho. Também aqui, parcial. Parcial, né? Aqui, galera. Essa parte que eu tô. Não sei se vai estourar. Claridade. Deixa eu mudar de lado. Essa parte aqui. É onde a gente dá o acabamento final nos bancos, né? Então é onde a gente faz a limpeza. Ó quem tá saindo aqui. Olha que coisa linda. A dificuldade desse banco, galera, é o alinhamento dessas faixas aqui, ó. Do banco ficar todo alinhadinho. O que que eu tenho que fazer? A gente tem que cortar. Cortar na mão. Não consigo cortar na máquina. Porque a máquina, ela não consegue enxergar essas listras aqui pra fazer o encaixe automático lá no corte. Então eu preciso cortar na mão pra garantir esse alinhamento. Dá um pouco mais de trabalho. Mas fica lindo, né? Pra quem não viu o vídeo onde a gente fez o lançamento dessa costura no up, clica aqui, ó. Eu fiz um up do Gui da Autosuper. Ficou bem legal o carro dele. Dá uma conferida como fica isso montado no carro. Vocês vão gostar bastante, beleza? Ó, galera. Queria mostrar um pouquinho da nossa boutique aqui pra vocês. Que hoje a gente tá com a lixeirinha que a gente tá vendendo na cor do carro. Então, ah, fiz meu carro preto, quero a lixeirinha preta. Ah, fiz meu carro 173, tem a lixeirinha 173. Tem a nossa carteirinha também. Porta cartão, barra carteirinha de sling alemão. Com a loguinha, fica bem legal. Essa aqui é a nossa caixa misteriosa de brinde. Isso aqui os clientes ganham no final. Não conto pra vocês o que vem dentro porque é o fim da experiência. Aqui temos também a parte toda da Braso, né? Pra quem não sabe, é o nosso processo de descontaminação veicular, né? Tanto do ar-condicionado, caixa evaporadora, todas as superfícies. Então a parceria aqui a gente tá aí forte com a Braso. Trazendo essa segurança pra vocês. E aqui, dois novos produtos que a gente tá desenvolvendo. Uma nova linha de hidracouro junto com a Braso. E um detergentezinho de limpeza pra gente poder vender pra você. Pra você levar embora junto com o seu carro. Poder fazer uma manutenção aqui em casa. Principalmente nessa época de quarentena, que todo mundo tá ficando mais em casa, né? Temos também, galera, o nosso bonezinho da Alemão. Esse aqui é a versão Trucker, né? Que é a corredinha. Mas também temos a versão Abarreta, que é o que vocês já viram em vários vídeos aparecendo também. Mais um produtinho da nossa boutique aí pra vocês. Tem também essa camiseta linda, maravilhosa, que eu tô aqui. Que é ela com bolsinho em couro. Pode escolher o bolso na cor do seu carro, que você fez o banco pra ficar mais legal ainda. Então, tem bastante coisa só. Uma camisetinha saindo aqui, ó. Um outro bolsinho. Vou tirar o plástico pra vocês verem. Olha aqui que coisa linda, galera. Bolsinho, bordado, né? Isso aqui é couro mesmo, galera. Couro natural. Aqui a borda da manga também. E a barrinha, então a camiseta fica bem bacana. Agora, é mais um item que a gente tá desenvolvendo pra trazer aí a nossa marca pra mais perto de vocês, né? Então, vou mostrar a última das novidades que tá aqui fora. Tá aqui, galera. A última das nossas novidades é a nossa parceria com a FUNX, com os aromatizantes. Eles têm uma linha muito legal, né? Muito criativa, de vários desenhos, vários aromatizantes aí. Tudo quanto é tipo que vocês podem imaginar. E tem o mais bonito de todos do mundo, que é o nosso, né? Com a nossa águia. Ele de um lado é branco, do outro lado é preto. Olha que coisa linda. Então, tudo isso são as novidades que a gente acelerou aí nessa quarentena pra desenvolver e ter coisas novas pra vocês. Aqui também temos saindo um Renegade pretão com costura vermelha. Com o logo da Jeep. Fez pontinho vermelho. Fica bem legal também. Já é uma personalização um pouco mais sóbria. Então, pouquinho de tudo saindo aqui, galera. Quero mostrar pra vocês algumas novidades nossas também. Pera aí. Eu tô dando um rolê aqui pela fábrica e eu queria saber se vocês gostariam de algum conteúdo um pouco mais técnico. Tipo, pegar o processo de corte e malhar ele a fundo, apresentar pra vocês tudo direitinho, os detalhes da máquina, o que acontece, como funciona. Ou então, sei lá, o processo de montagem. Pegar um carro e mostrar, velho, grampo a grampo sendo colocado. O processo bem técnico mesmo. Deixa nos comentários se vocês gostaram de ver esse tipo de vídeo. Que eu já posso gravar pra vocês também. Deixa aí que é nóis. Galera, esse up aqui, eu sei que na época a gente ainda não tinha esse quadro de escolha do alemão. Mas esse aqui, na época, já foi a minha escolha pro up, né? Então, esse aqui a gente já vai subir no nosso e-commerce também. Essa escolha do alemão, porque é o que eu faria se eu tivesse um up. Então, eu vou subir pra vocês já no nosso e-commerce. Pra quem não conhece, eu vou lançar um vídeo só explicando do nosso e-commerce e o que ele tem lá disponível. Todos esses itens que eu apresentei pra vocês agora, boneca, camiseta, os aromatizantes, as escolhas do alemão, que são os revestimentos que eu escolhi como a minha preferência pessoal, estão no nosso e-commerce também. Nosso e-commerce não tá limitado a vender só a escolha do alemão também nos revestimentos. Você pode clicar no personalizado e escolher tudo lá, junto com a nossa equipe, fazendo um atendimento direto pra vocês. Então, eu vou passar a criar um vídeo bem detalhado disso pra vocês. Vai ter um dos próximos aí. E eu acredito que a gente já vai começar com o segundo vídeo por semana também, galera. Tava muito empolgado com isso. Agora que as coisas voltaram a rodar um pouco mais de trabalho aqui na fábrica, já dá pra voltar a gravar bastante conteúdo pra vocês e trazer isso aí. Então é isso, galera. Mais uma vez, muito obrigado por acompanhar a gente. Se puder, já se inscreve no canal. Muita gente assistindo nossos vídeos. Vídeos dando 30 mil, 40 mil. Mas quando eu olho lá, quase ninguém inscrito no canal. Então, se inscreve. Dá essa força pra gente, que é muito importante. Dá aquele joia pra fortalecer também. E o link do nosso e-commerce que eu falei pra caramba aí no vídeo inteiro, tá aqui na descrição pra vocês conferirem lá também. Todos os produtos que eu falei, preço e tudo mais. Beleza? Pra assistir mais um vídeo desse, nesse mesmo formato, vlogão, e mostrando um pouco do nosso dia a dia, tudo que tá saindo aí em um dia, clica aqui e assiste mais um dia aqui na tapeçaria alemã. Beleza? Muito obrigado, galera. Fiquem com Deus. Um abraço. Tchau.